Você reparou que nos últimos dias o CSGO Hub mudou totalmente? De um mapa de treino, ele se transformou em um galpão aparentemente aleatório, sem nenhuma explicação. Bom, a real é que esse galpão tem um segredo com um propósito bem interessante. Inclusive, tem a ver com o Fallen e com o Major no Rio. No vídeo de hoje, eu vou explicar tudo pra vocês. Tá ligado aquela sua skin que você não aguenta mais? Você pode trocar ela no Skinsmonkey, um site extremamente confiável que ainda te dá até 5 dólares de graça. É só entrar pelo meu link na descrição, logar com a sua skin, clicar na sua foto de perfil, e ir em reivindicar bônus e resgatar a bonificação com o cupom POLIX. Feito isso, é só começar a trocar, tipo eu que troquei essa Glock, por essa N4 brabíssima. Vamos lá, o CSGO Hub é um dos mapas mais conhecidos e utilizados pela comunidade. Porém, nos últimos dias, se você entrasse nele, você spawnava nesse galpão. O que não faz muito sentido, afinal, se você entra no CSGO Hub, é com o objetivo de treinar sua mira ou sua movimentação. Então, por que esse galpão tava lá? Bom, atualmente o CSGO Hub já voltou ao normal. Agora, o galpão aleatório e o CSGO Hub são mapas diferentes. Inclusive, o mapa do galpão ganhou um nome e se chama DHL Ultimate 10. Se a gente prestar atenção, é possível ver que os dois mapas foram criados pela ESL. A ESL é uma organização que realiza campeonatos, e é a mesma organização responsável pelo EM Rio Major 2022. É aqui que tá a nossa resposta. A ESL alterou o CSGO Hub, botão do Galpão Misterioso, pra promover uma campanha que ela tá fazendo pro Major no Rio, junto com uma empresa chamada DHL. Uma campanha que envolve até o Fallen, como dá pra ver nesse tweet. Basicamente, vai rolar um show match durante o Major no Rio, onde o Fallen vai jogar com mais 4 fãs pra enfrentar o Get Right, outro jogador lendário do CSGO. Quem quiser conhecer a campanha pra tentar jogar com o Fallen, é só procurar nesse site indicado no Twitch. Ou seja, pessoal, o DHL Ultimate 10 foi criado pra promover esse evento, mas não é só isso. Porque o mapa esconde algo muito incrível. Eu já baixei o mapa e já tô aqui dentro dele no meu CSGO. Como eu disse, a gente spawna de cara pra um galpão. E por alguma razão, os caras não tiraram ali aquela HUD de aquecimento, né? Fica feio ali, deixa eu tirar. Só fazer isso aqui e pronto, tirou a HUD. Se a gente virar pra trás, a gente encontra esse banner daquela campanha que eu falei pra vocês, que o Fallenzão tá envolvido. O Fallen aqui, Get Right aqui. Mas o interessante mesmo, tá dentro daquele... Porque lá dentro tem um simulador de ProPlayer. É só ler naquele outro banner. Replay de momentos mágicos de 10 anos de CSGO. Então, sem mais enrolação, vamos entrar dentro do galpão. Bom, beleza. Assim que você entra, você dá de cara com essa caixa quebrada. Nessa caixa tem a foto de um jogador, tem uma placa escrita 2012. E se eu ativar HUD de novo, né? Deixa eu ativar aqui. E se eu mirar pra esse botão, aparece o campeonato em que a jogada foi feita, o ano em que ela foi feita, o jogador que fez ela e o time contra quem o jogador fez. No caso, aqui eu tô falando de uma jogada de 2012 feita pelo Smiths versus a Annex. E olha que bizarro, mano. Eu pesquisei aqui no YouTube e a jogada tem 9 anos. Beleza, né? 2012, todo mundo sabe fazer cálculo. Mas vocês tão reparando algo estranho. A jogada foi feita na Mirage do 1.6. Tipo assim, parece muito a Mirage do 1.6. Eu não sei se no início do CSGO eles ainda usavam a Mirage do 1.6. Ou se essa foi a primeira versão da Mirage no CSGO. Mas eu acho que não. Olha só, mano. Olha só, cara. Dá pra ver que é o CSGO, né? Mas uma Mirage totalmente diferente. Se a gente clicar aqui pra jogar, ó. Aparece já na Mirage que a gente conhece. Vamos tentar refazer igual, né? Ó, ó, ó. Calma. Calma. Ah, paizão. Haha. Ó, best time. Ali aparece meu melhor tempo e o tempo que o jogador profissional fez. Ou seja, eu sou melhor que ele. O mapa tem várias outras caixas e elas ficam espalhadas, ó. Olha só. Você vai descobrindo. Aqui do Moneze. Do Moneze já em 2022. Moneze versus MIBR. Aí é pecado, velho. Ah, não. Ah, velho, eu vou jogar. Com muita dó no coração. Eu vou jogar esse, vai. Eu não lembro exatamente como é que foi o primeiro. Ele pega aqui. Morre. Calma, calma, calma. Toma, já foi um. Aí o outro vem aqui, não é? Não é aqui? Eu esqueci como é que é essa jogada, velho. Toma. Agora eu tenho que plantar, ó. Nossa, o bagulho fez até o jogo... Ah! Ó, eu vou deixar o desafio do Moneze aí pra vocês, tá? Vamos ver essa caixa aqui. Ó, Shox versus Virtus Pro. Eu não quero essa não, velho. Aqui tem quem? Shox de novo. Vamos ver essa daqui. Ah, beleza. Coldzera versus Liquid 2016. Era essa que eu queria. Meu Deus, como é que eu vou fazer essa jogada? Bom, mas calma aí, calma aí. Tem outra jogada do Cold por aqui. Calma lá, velho. Calma, calma. Ó, do Zayu. Zayu versus Navi de P250. Nossa, é essa mesmo. Vamos ver. Peça aí vergonha. Mano, os caras botaram até o HP, rapaziada. Os caras botaram até o HP, tá ligado? Olha lá o HP do Zayu. Como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Meu momento chegou. Ó, achei outra do Coldzera, mano. Ela vai ficar dentro do caminhão aqui. Ela fica meio escondida. 2017, Coldzera versus Mouse Sports. The Man, The Myth, The Beast. Vambora. Isso aqui eu consigo. Isso aqui eu consigo fazer. Vai, galera. A primeira ele pega... Ó, a primeira ele pega aqui. Meu Deus, gente. Toma. Toma que o pai é o The Man. Morri. O último é de Glock. Agora vai, rapaziada. Calma. O meu eu tenho que fazer. O meu eu tenho que fazer, velho. O meu eu tenho que fazer aqui. Bom, aqui tá o meu tempo e o tempo do Coldzera. E assim que você termina a jogada, você vem pra essa área aqui que mostra todas as jogadas que o mapa tem, ó. 2012, 13, 14, até a do Monese em 2022. Eu não vou fazer todas as jogadas aqui porque eu não teria graça, né? Mas o mapa vai tá na descrição pra você entrar e fazer. É um jeito divertido de treinar. Não é o jeito mais produtivo, mas eu te garanto que é muito divertido. Se você gostou do vídeo, não esquece do like aqui embaixo. E também não se esquece de se inscrever. 70% das pessoas que me assistem não são inscritas. E agora eu tô na meta de alcançar um novo sonho, que é o sonho dos 200 mil inscritos. Eu sei que tá longe, mas tem que acreditar. Então se inscreve que você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado pela audiência e tamo junto.